Olha, Tiago, a Justiça volta a negar o pedido de prisão domiciliar para o médico Roger Abdelmassi. Por enquanto, ele terá que continuar a cumprir a pena de 173 anos na cadeia. Elisângela Almeida. Os advogados de defesa do ex-médico condenado por estupro de várias pacientes insistem em impedir que ele seja beneficiado. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o benefício. Abdelmassi chegou a sair da penitenciária entre maio e julho com autorização da Justiça. Ele ficou em casa usando tornozeleira eletrônica, mas a autorização acabou. A pedido da promotoria, ele foi submetido a novos exames clínicos que comprovaram que ele poderia, sim, cumprir a pena em regime fechado. A defesa afirma que a prisão é ilegal porque ele tem um quadro de saúde delicado. O ex-médico, que era considerado um dos principais especialistas em reprodução humana no Brasil, foi condenado em novembro de 2010. A Justiça entendeu que ele drogou e estuprou várias mulheres. Ele não foi preso logo depois da condenação porque um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça dava a ele o direito de responder em liberdade. O habeas corpus foi revogado em janeiro de 2011, quando Abdelmassi tentou renovar o passaporte, o que levantou a suspeita de que ele tentaria sair do Brasil. No mesmo ano, o Conselho de Medicina de São Paulo caçou o registro profissional do médico. Como a prisão foi decretada e ele deixou de se apresentar, passou a ser procurado pela polícia até ser preso em 2014, no Paraguai.